Amor Meu coração Pra conquistar E meu amor Ganhar Amor Que com o amor Seguias A mim Que sem amor Tu fias Oh, quanto amor Por mim sentias Meu Salvador Meu bom Jesus Sofrendo Sobre a cruz Amor Que tudo Me perdoas Amor Que até mesmo Abençoas O réu De quem te abençoas Por ti Vencendo A Salvador Eis-me aos teus pés Senhor Amor Que nunca, nunca mudas Que nos teus braços Me seguras Cercando-me de mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor Méte動画 Amor Á 이것 I mmaan Amor 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 Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores, e gozo pra Te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Para Teus filhos fala, e no caminho bom Pela bondade os guia, a pedir o santo dom Quereram consagrar-se, para suas vidas dar Obedecendo a Cristo, e com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa grecia Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar Cantar alegremente, e sempre Te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som Não sou eu, por Cristo salvo Que por mim morreu na cruz Eu confesso alegremente, que pertenço ao bom Jesus Não sou eu, oh não sou meu, oh não sou meu Bom Jesus, sou todo Teu, hoje mesmo e para sempre Bom Jesus, sou todo Teu, não sou eu, por Ele remido Quando o sangue, quando o sangue, quando o sangue derramou Eu confesso alegremente, que pertenço ao bom Jesus Eu confesso alegremente, que pertenço ao bom Jesus Sou todo teu Jamais meu Ó santifica Tudo quanto Sou senhor Da vaidade Da soberba Vem livrar-me Salvador Não sou meu Ó não sou meu Bom Jesus Sou todo teu Hoje mesmo E para sempre Bom Jesus Sou todo teu Queres nesse mundo Ser um vencedor Queres tu cantar Na luta e na dor Queres ser alegre Qual bom lutador Guarda o contato Com teu salvador Guarda o contato Com teu salvador E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu salvador Neste mundo Vivem Muitos a penar Cujos corações Transbordam De pesar Deu de pesar Deu de pesar Vai luz A mensagem De amor Sem par Com Deus O contato Deves tu guardar Guarda o contato Com teu salvador E a nuvem do mal E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu salvador Queres tu com Deus A comunhão obter Sua glória em ti Sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato Como supremo ser Guarda o contato Com teu salvador E a nuvem do mal Não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu salvador Deixe aqui o espírito E plante em teu ser O amor de Cristo Tu caminharás Vindo em contato Com teu salvador Vindo em contato 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 Tens a escolha Vindo em contato Vindo em contato Vindo em contato Vindo em contato muito tarde hoje Cristo te quer libertar por acaso tu riste ó amigo quando ouviste falar de Jesus mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje hoje Cristo te quer libertar tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus só os crentes de corações que corações lindos poderão poderão ter o gozo nos céus meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito Muito tarde, hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em te seguir Descanso e paz, meu Senhor Você é amigo, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me sempre, meu Senhor Rege-me em tudo, meu Jesus Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito reviveu Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Reche-me em tudo, meu Jesus Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Se pelos vales eu Peregrino vou andar Vou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça Do meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Levando a minha cruz Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não percebi Pois nas Sua Polô Evar Encontro O meu saber Fiel a Deus Seri O mundo Venserei Jesus Vai comge Jesus Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Quando me sinto fraco, não tenho mais vigor Não vendo mais o brilho do sol da clara luz Jesus está comigo, é meu consolador Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz Sua graça me basta a mim, a mim Sua graça me basta a mim Na vida de aquém, no céu também Sua graça me basta a mim Quando a tempestade vem contra mim feroz Nas trevas navegando com minha embarcação Cristo Jesus me anima Ouço a sua voz Eis que estou contigo Por que temer então Sua graça me basta a mim, a mim Sua graça me basta a mim Na vida de aquém, no céu também Sua graça me basta a mim Quando me atingem os dardos Do inimigo audaz Que busca com astúcia A vida me atingem os dardos Eu clamo então a Cristo Meu salvador verás O qual me dá a vitória Se nele eu confiar Sua graça me basta a mim, a mim Sua graça me basta a mim Na vida de aquém, no céu também Sua graça me basta a mim Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é o céu Cujo trono é o céu Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Ó Jesus meu salvador Dá-lhe glórias Dá-lhe glórias Ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Ó Jesus meu salvador Dá-lhe glórias Ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Temos nós ao Santo Espírito Mil louvores Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias Ele, Ele é bom Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Ó Jesus meu salvador Dá-lhe glórias Dá-lhe glórias Ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória, glória a Jesus Glória, glória a Jesus Glória dai ao Santo Espírito Ao Deus Ao Deus trino Ao Deus trino Ao Deus trino Nossa luz Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Ó Jesus meu salvador Dá-lhe glórias Ó remidos Pois seu sangue Pau pecador Pois seu sangue limpa o pecador Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor E vos darei O consolador Quem tem a fé Quem tem a fé De Abraão O mundo sempre há de vencer Quem quer ter firme o coração Precisa igualmente crer Sou eu aquele o grande eu sou Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor E vos darei O consolador Um terremoto E vento após Um céu Um fogo E muito furor Viu em mim Essa minha voz Voz do eterno Voz de amor Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor Refustarei O consolador Um certo dia Estevão viu O céu aberto E viu-me a mim Apedrejado Apedrejado Sucumbiu Mas foi fiel Até o fim Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor Refustarei O consolador Firmado em mim Rocha eternal Assim jamais o quente cai Buscai Buscai o dom celestial Que vem da casa De meu pai Sou eu aquele o grande eu sou E onde estás também estou Não disse eu Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor Refustarei O consolador Jesus Oh meigo Salvador Do céu A terra Esvindo E nos teus braços Conduz Não vai me conduzindo Assim eu vou seguindo Na tua luz perfeita Que sempre me deleita Na tua palavra Oh Senhor Que grande gozo Foi pra mim Quando me encontraste Tu coração abriu Enfim A porta E logo entraste Então tu me levaste Por tua luz perfeita Que sempre me deleita Com tua palavra Que amor sim Tu me livraste Salvador Que miserável sorte Que me guardarás Por teu amor Fiel até a morte Desejo que me exorde Desejo que me exorde Por tua luz perfeita Que sempre me deleita Na tua palavra Meu Senhor Oh Salvador Oh Salvador e bom Jesus Meus pés na rocha fundas Pois tua mão a mim conduz As águas bem profundas Do trono oriunda A tua luz perfeita A tua luz perfeita Que sempre me deleita Morri Morri na cruz Morri na cruz Morri na cruz por ti Morri pra te livrar Meu sangue ali Morri na cruz por ti Verde E posso te salvar Morri na cruz por ti Morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Vivi assim por ti Em dor, em desabor E tudo fiz aqui Pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Sofri na cruz por ti Afim de te salvar A vida consegui Que tu irás gozar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos céus Louvores, louvores É certo o meu perdão É grande o meu amor Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti O teu pecado Tu queres deixar Tu queres deixar no sangue No sangue há poder Sim, há poder Há poder Há poder Há poder Há poder Há poder Queres os vícios abandonar No sangue há poder, sim, há poder Confie em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, for saído Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Oh, paralítico, queres sentar No sangue há poder, sim, há poder Para fazende também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, for saído Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Queres pureza pra teu coração No sangue há poder, sim, há poder Mais lealdade, mais consagração Seu sangue tem este poder Há poder, sim, for saído Em vigor neste sangue Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz Queres de Jesus Queres de Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres com os anjos da glória cantar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, no bom Salvador Oh, confia no Cristo da cruz No mundo murmura-se canto Entre os que cristãos dizem ser Em vez de louvores a pranto Fraqueza em lugar de poder Murmuram assim no deserto Em mar a Israel murmurou Oh, não vem que Deus está perto Jamais seu auxílio negou Em vez de murmurares canta Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levar-te para o céu Tu vives, irmão murmurão Tal qual escravo do mal Se Deus a tua fé está provando Tu não tens razão para dar Deus castiga Deus castiga aquele a quem ama De ti também não se esqueceu Qual pai amoroso te chama E cuida sim do que é seu Em vez de murmurares canta Em vez de murmurares canta Qual noiva levar-te para o céu Qual noiva levar-te para o céu E mesmo se as ondas rogirem No revolto e bravo e o mar Os céus poderá ver se abrirem Se o hino tua alma cantar Não tem mais ciladas nem morte Para cima tu deves olhar O leme segura bem forte Até do céu a luz raiar Em vez de murmurares canta Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levar-te para o céu Se o hino cantar tu puderes Nas horas de grande aflição Então voarás se quiseres Até a celeste mansão Nas asas da águia levado Bem perto do mar de cristal E por fim então libertado A terra chegar celestial Em vez de murmurares canta Em vez de murmurares canta Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levar-te para o céu Já via num lago de lama e de horror Não tinha esperança Não tinha esperança em mim pecador Mas tenho clamado Mas tenho clamado a Jesus Salvador Pra fora do lago Pra fora do lago me tirou o Senhor Do lado horrível Jesus me tirou Sobre a rocha meus pés firmou Um novo canto em mim Um novo canto em mim suau Ao Salvador Aleluia Agora Agora desejo a Cristo seguir Com todo o meu ser Eu quero sentir Pois Ele salvou-me Afim de O servir E para o Seu gozo Eu também fruir Do lado horrível Do lado horrível Jesus me tirou Sobre a rocha meus pés firmou Um novo canto em mim suau Ao Salvador Aleluia Somente eu quero servir ao Senhor Com todo prazer Com todo prazer e com muito fervor Assim vou andar de valor em valor Na luz gloriosa do Consolador Do lado horrível Jesus me tirou Sobre a rocha meus pés firmou Um novo canto em mim suau Ao Salvador Aleluia Pra sempre agora eu proclamarei Foi crendo em Cristo Foi crendo em Cristo que me libertei E foi no Seu sangue que me lavei Na rocha eterna mais me firmarei Do lado horrível Jesus me tirou Sobre a rocha meus pés firmou Um novo canto em mim suau Ao Salvador Aleluia 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 Aleluia, Cristo salva o perdido pecador Aleluia, Cristo salva o perdido com amor Em minha paz e proteção, o bom Consolador Auxílio certo na aflição, remédio para a dor Aleluia, Cristo salva o perdido pecador Aleluia, Cristo salva o perdido com amor Nenhum perigo temerei, estando em Jesus As dores não mais sofrerei, Jesus é minha luz Aleluia, Cristo salva o perdido pecador Aleluia, Cristo salva o perdido com amor Jesus, teu nome louvarei com todo o coração Alegre ao mundo anunciarei tão grande salvação Aleluia, Cristo salva o perdido com amor 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 Salva ao Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais desjulgados, Nas prisões inocentes a força lançados, E de seus bens terrestres despojados, Mas alegres seguiram ao Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, Recorriam ao caro Jesus, A vitória lhe estava ao Senhor, Pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, Nas cavernas da terra se refugiavam, E ali reunidos celebravam, A Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, Recorriam ao caro Jesus, A vitória lhe estava ao Senhor, Pelo sangue vertido na cruz. Pela fé é que nós, crentes, sempre devemos, Nos firmar em Jesus, e assim venceremos, E um dia no céu encontraremos, Os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, E o pranto ali a te findar, Quando perto do nosso Senhor, Nossa alma enfim repousar. Há um canto novo no meu ser, É a voz do meu Jesus, Que me chama, vem em mim obter, A paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 Nome sem igual, Em um chisco contrito, De prazer celestial, Preso no pecado eu me achei, Sem paz no meu coração, Mas em Cristo eu já encontrei, Doce paz e proteção, Doce paz e proteção, Doce paz e proteção, Doce paz e proteção, Cristo, 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 Nome sem igual, Em chisco contrito, De prazer celestial, Tenho a sua graça divinal, Sob as asas de amor, De riquezas que fui em causa, Lá do trono do Senhor, Cristo, 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 Nome sem igual, Em chisco contrito, De prazer celestial, Pelas águas fundas me levou, Provas muitas encontrei, Mas Jesus bendito me guiou, Por seu sangue vencerei, Cristo, 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 Nome sem igual, Em chisco contrito, De prazer celestial, Cristo, Nome sem igual, Inchisco contrito, A igreja natural com Deus, Menu sem igual, Em chisco contrito, Contrito de prazer celestial Se tu minha alma a Deus suplicas E não recebes, confiando ficas Em suas promessas que são muito ricas E infalíveis pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede por ti, minha alma Espera nele com fé e calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa dos altos céus Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve as dores vindas No dia alegre da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, mais um pouquinho E o verás Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Talco, Jesus virá O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Bem-vindos E Jesus, alegre, atendo ao teu mandar E Jesus, alegre, atendo ao teu mandar Fala Deus Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis Dom de curar Toda doença Deus sarou E sará ainda E vai sarar Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Com meu Jesus Se não curar Se não curar Se não curar Sem Deus Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus Crê que Jesus Te vai curar Te vai curar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Eu gosto já Eu gosto já Dos rins pulmões De febre, gripe Ou coração De tosse, nervos Ou lesões Ou lesões De pele e dentes De fluxão Sarareis 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 Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Deixai as capas E vereis As maravilhas Do Senhor Tirai as pedras Gozareis Gozareis Das grandes bênçãos Do amor Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus A quem rendemos A quem rendemos O louvor O que riqueza divinal Eu gozo Eu gozo já Por fé e luz Por visão Triunfal 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 Mas gozarei Com meu Jesus Com meu Jesus Na guitarra Pianos Órgão Contrabaixo Exceto a bateria É o meu amigo Tem poder Tem poder Esqueça divinal Esqueça divinal Eu gozo já Por fé e luz Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Graça Pois Seja Unas Conferência Seja Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus de um mar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tu deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a coração Que assim dá Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Enquanto tudo Deixares tu andar Se orares porém Vem o teu coração Vem o teu coração Ver a paz Que o Senhor pode me dar Foi por Deus Não senti Que tua alma se abriu Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Deixando-me voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Quando lá do céu descendo Para os seus Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Nesse dia quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir E dos seus sepulcros hão de ressurgir E dos seus sepulcros hão de ressurgir E dos seus sepulcros hão de ressurgir Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu Senhor Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Então somente nele espero sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Achei Jesus a Deus Achei Jesus o gozo incomparável Pois salvo estou já queimando luz e paz inexplicável Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro As minhas trevas dissimou De Deus eu sou herdeiro Jesus Jesus o gozo incomparável Jesus foi longe e me buscou perdido me encontrava Que do pecado do Cordeiro Que do pecado me salvou o pau me atormentava Pertenço ao meu bom redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de toda dor Que do pecado me atormentava 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 Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar o Salvador Me ama eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente Te amo Jesus